Mas antes disso, eu vou falar... Tem hora que eu falo demais também. Tem gente, não diga isso. Mas tem gente que fala muito mais do que eu, então eu fico conformada. Mas tem um pensamento que fala da arte de calar. Calar sobre a sua própria pessoa é humildade. Calar sobre os defeitos dos outros é caridade. Tem gente que não consegue calar sobre os outros. Calar quando a gente está sofrendo é heroísmo. Calar diante do sofrimento alheio é covardia. Calar diante da injustiça é fraqueza. Calar quando o outro está falando é delicadeza. Calar quando o outro espera uma palavra é omissão. Calar e não falar palavras inúteis é penitência. Calar quando não há necessidade de falar é prudência. E calar quando Deus fala ao nosso coração é silêncio. Calar diante do mistério que não entendemos é sabedoria. E eu diria que quanto mais você calar e escutar, mais feliz você vai ser. Porque eu estou querendo hoje, como diz a Adriana, ser igual sabe quem? Quem? Ser igual o elefante. Ah, é? O elefante tem duas orelhas enormes. e uma boquinha pititinha embaixo assim. Muito bom. Aí ele tem uma trompinha assim, uma boquinha pequenininha, orelha enorme. Não é bom? É, ouve mais e fala menos. Vou virar elefante na minha filha. Gostei, gostei. Ó, vou embora, hein? Epa, como assim? Mas eu volto, eu volto. Não se preocupe que eu volto.